Teve muitos jogadores comentando no vídeo do Gestalt para fazer a ciência com o MDM Lembrando que a minha boca ainda está F-O-D-I-D-A, delicinha, nesse vídeo Então a minha voz vai estar um pouquinho estranha porque é um trucosinho que fala muito bem Mas a gente não tem como dar testado no YouTube, né? Então a gente vai jogar um pouquinho aqui com o nosso MDM e vou mostrar para vocês a estratégia E é isso, vamos ver se o MDM ele terá potencial de dano com vários fantasmas em campo Beleza? Então sejam todos bem-vindos e bora lá para aquele PVP Inclusive seria interessante eu banir esse Tanato, né? Mas eu esqueci aqui, então vamos ver o que vai acontecer, né? Outro detalhe que eu falei que eu ia fazer a live do Xun Divino, né? Mas por causa da minha boca está zoada, então ainda rolou a live do Xun Divino E falta dois fragmentos para despertar ele também Se amanhã a minha boca estiver melhor, aí a gente faz a live do Xun Divino, beleza? Então vamos lá Então assim ó, ele toma, ele dá o ataque Os fantasmas não acompanham ele, mas ele já imboca os fantasminhos O cara pode jogar de Xun Divino, né? E é counter desse time Então vamos fazer algumas alterações Então vamos na coragem aqui Um Xun Divino, ele não veio com o time que ele apresentou, mas vamos ver o que acontece Vamos ver o potencial de dano do MDM O MDM, ele vai fazer várias invocações, né? E entrar na cifadeira também É muito bom, caso sobrevivem, né? Os fantasmas Embora o inimigo aqui também, ó, ele não ataca, né? Eu joguei primeiro com o inimigo, parabéns Então a gente vai Marcar aqui o alone dele Ele tá bem estranho, viu? Lembrando que o alone é um 4-4-4, né? Nem ficou possuído, roubado demais, cara Deixa eu pensar aqui Tá na June Beleza Agora eu vou com os fantasmas Mas depois do equipadeiro da June, ela vai bombar Lembrando que não faz diferença usar a skill 2 dele aqui, né? Porque depende dos inimigos parecidos Não é o caso Aí eu atacando No contra-ataque Por que os fantasmas bateram? Eu não entendi isso, não Então vamos lá Vamos atacar aqui, deixa eu ver Tá bom aqui o Aldeba Ele já tá com o fantasma no nível máximo Já posso colocar, atacar aqui a Sasha Eu ia dar ataque básico também e atacar junto, né? Vamos lá, todo mundo na equipadeira, ó Vamos lá, todo mundo na equipadeira, ó Seja com o à noite Seja com o Alaunu Vamos ver se o alune vai atirar algum fantasma Seja com o alune Seja com o alune Seja com o alune Poder esconder o borboletão Seja com o alune O alune Eu preciso de um contra-ataque melhor né, vou ver se eu passo aqui para o aluno Então vamos atacar, o aluno dele é um ataque de árvore, não, está experimendo Mas o cara vai eliminar, aqui ó, está o Debo Não, deixa eu ver aqui no Shiryu e no Shun, vamos fazer isso, Shiryu e Shun Shiryu que vai arrebentar aqui, bora lá Ele não tem cura né, então vamos ver até onde eu vou conseguir nessa luta aqui Olha, cura todo mundo, olha isso, eu acho que eu vou aplicar muito cara Falta dando né Fim de Fanta Claus A gente se atacando cara, no meu outro teste eu fiz não estava fazendo isso, mas enfim é muito pouco dano cara é muito pouco dano ah deixa eu pensar agora ah deixa eu ver vamos no Shun aqui ó tem que tirar a vida do Shiryu então vamos colocar aqui uma lona pegar os fantasmas os novos né usar aqui a curinha o meu já perde vida deixa eu ver aqui vai perder 50% da vida dele né vamos atacar aqui o mil deixa eu ver se eu consigo eliminar o mil o meu tá de corrente né vamos ver se eu tenho dano para isso é dano só que ela é paguíssimo né só que aqui no balone dele quanto o Ankers também né eu acho que ele vai incomodar demais hein só tem que trancar os fantasmas é nossa olha isso tá causando dano nenhum velho e curou tudo delícia e também né o mil curou tudo essa luta vai demorar essa luta vai demorar olha isso velho é muito funk cara o fantasma virou lenda o plano do estrangeiro o jardim o jeito que não estireu não vai ficar a tendem uma beleza deixa eu colocar aqui no MDM ela tá com o revive né vou colocar aqui na Sasha a vida do Shiryu não acaba não né tá bom aqui no alô mesmo eu de corrente aqui sem ativar oi Diora lenda Diora lenda só vamos aqui no outro aqui no mil de novo né vai com o mil tag fuxer também né velho complica para caramba acho que o cara vai desistir confia o fio o cara desiste e vamos aqui no fundo a hora que esse cara do ps que o cara do ps é que para ele vencer ele teria que usar para o cara já na juni né da tei aqui do borboletão e a Sasha vai começar a aumentar o dano dela né agora porque vai todo mundo atacar com ela caramba hein olha isso velho que combo é esse que é combo defesa né faltou um depth tether aqui ó no lugar do do alô do alô no depth tether no set-top aí ó embolou já vou invocar agora todo mundo aqui na tricadeira colocar um revive no alônia também ó ele tá com quatro pontos vamos lá usar isso daqui ó ele não vai trancar tanto assim não beleza congelou vamos já no Shiryu direto olha o dano foi olha o chum virou lenda hein nossa vamos lá foi eliminar o Shiryu foi pio foi pio já acabou aqui ó já acabou ali malone curou tudo se cura tudo até a tricadeira aqui tá na alma tá na tricadeira velho tá muito dano que eu vou trancar cara olha que loucura velho que loucura que combo mais inusitado é esse que eu fiz eu tô até cavado ali e vamos colocar aqui na saori e para ela ganhar pontos meridiano também eu acho que eu tô contato de roleira velho que tá roubado a história melhor ter colocado aqui no MDM né o valor não vai ficar assim até quando hein por aí o valor ganhou mais uma estrela né a a a a a o o o o o o o a gente ganhou, ganhou agora beleza, então todo mundo já vai ficar com 5 pontos aqui hein, que loucura cara vamos no MDM para fortalecer aqui os fantasminas aqui tem dois falecidos, dois falecidos, já dá para fazer isso aqui ó já usei meu poder oculto cara perdi a vez também os fantasminas não estão na trepadeira e o Mio só vai aumentando o dano dele, tem que tomar cuidado com isso e aí e aí ok, seis fantasminas agora vão poder tancar né com a trepadeira sacudando, aumentou muito o meu aluno ele bugou né só pode e aí vamos ver essa skill aqui ó vamos ver se não eu tô com medo do por causa do tancar né agora que o aluno saiu velho que loucura olha olha gente, olha o dano que ele tá causando não é causado pra caramba agora hein o dano foi cabuloso o dano foi o dano foi o dano foi mas eu pretendo fazer um depois uma nova build dele de atacante né mas vamos lá vamos tentar eliminar aqui ó agora é só o aluno jogar né ele não consegue acertar a alma né por causa do yoga dourado lembrando que todo mundo aqui quer correr vivo essa de Saori né ah mas que dano é esse acabou na Sasha a Sasha vai dar contra ataque cabuloso né tava esquecendo disso vamos dar um ataque aqui ó a Sasha vai dar contra ataque todo mundo ataca junto com ela vamos eliminar ele aqui virar pó pay vai ataca a Sasha, olha lá, olha o ataque da Sasha é, só o shield aí, né é, conseguiu eliminar, não, a cruz tá na Sasha, né, o Yoga vai salvar o MDM, salvou, elimina a Sasha, ó, ah, não tem que ativar isso aqui, né vou colocar aqui na Sasha, pra continuar no DPS dela, ficou cabuloso, agora ficou cabuloso mesmo, né, porque né, não esperava por isso, olha, então vou dar o ataque em área aqui, ó, vamos ver o dano olha esse dano, hein, o cara recebeu o shield todinho absurdo vamos ficar invisível cara, no TPB, eu podia trocar com a cena, né, esqueci ó, vencemos que convence, cara, que convence que ele deixava uma coisa sem Junior, mas com Junior ficou delicinha e virou o vídeo pra vocês comenta aí, o que vocês acharam do MDM nossa, o MDM tá cabuloso, ó nossa, o tanto de dano que ele causou, mesmo assim, o aluno tá com o triplo, né mas é isso, galera, esse aí foi um pouquinho do MDM com o combinho de Juni, tá com, como você fica bem, bem retranca também eu espero que vocês gostaram desse PVP inusitado a minha boca já tá doendo pra cacete, então vou parar de falar, vou encerrando o vídeo por aqui comentei sobre outros combos que eu poderia testar e até o próximo vídeo, valeu e fui! Música 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 Música